Música Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2 Apocalipse, capítulo 2 versos 8 a 11 Música Apocalipse 2, de 8 a 11 Carta à igreja em Esmirna Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Aquele que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, Mas tu és rico E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são Sendo antes sinagoga de Satanás Não temas as coisas que tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós Para ser dispostos para ser dispostos a prova e tereis tribulação de dez dias Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz o que o Espírito diz às igrejas Irmãos queridos O apóstolo João Para a ilha de Pátios Por ordem do imperador Domiciano Que assumiram o governo de Roma no ano 81 A ilha de Pátios É uma ilha vulcânica No mar Egeu Era um lugar onde Políticos eram exilados Para morrerem na solidão E a Bíblia diz que Quando João está nessa ilha Cercado de águas Por todos os lados Imerso numa profunda solidão Isolado da igreja Deus transforma aquela grande tragédia Numa grande vitória Porque é a partir dali Que Deus revela a João As verdades registradas no livro de Apocalipse Que é o livro que retrata para nós Que a história não está sem leme Que a história não está sem interpretação Que a história não está à deriva Que por mais sombrios Tenebrosos que sejam os dias futuros Deus está conduzindo a história A uma vitória Triunfante Da sua igreja Do seu povo Jesus se apresenta a João De uma maneira extraordinária Porque João escuta uma voz E quando ele vai se virar Para ver quem falava com ele Ele vê as sete igrejas E o Cristo da Glória No meio das igrejas Sustentando as igrejas Sustentando as igrejas Andando no meio das igrejas E na medida que Jesus vai andando No meio das igrejas Ele tece elogios A essas igrejas E censuras A essas igrejas Para a igreja que hoje Vamos considerar Jesus não tem Nenhuma crítica a fazer Nenhuma censura a fazer Apenas elogios a fazer Esta igreja Esta igreja É uma igreja Que está sendo massacrada É uma igreja Que está sendo perseguida É uma igreja Que está Passando por momentos Amargos Difíceis Os crentes Estão sendo presos Os crentes Estão sendo acusados E muitos crentes Estão sendo mortos E é neste momento Que Jesus ordena Esta igreja Ser fiel Até a morte E dar-te-ei A coroa da vida A grande pergunta Hoje é É possível Ser um crente Fiel Num mundo Marcado Pelo relativismo É possível Ser fiel Quando tantos Negociam Princípios Valores É possível Ser fiel Quando as pessoas Buscam o prazer O conforto Os privilégios É possível Ser fiel Quando se é Pressionado Quando se é Preso Quando se é Acusado Quando se é Levado ao martírio É possível Ser fiel Na verdade O sofrimento Revela Quem é fiel E quem é Conveniente Aqui vemos Uma igreja Sofrida Perseguida Pobre Caluniada Aprisionada Enfrentando A própria morte Mas uma igreja Que só recebe Elogios De Jesus Eu queria Que você Olhasse comigo Quatro Características Da cidade Relacionadas A igreja Para você Entender O contexto Claro que Jesus é o maior De todos os Comunicadores E ele lê o texto Ele lê o contexto Ele lê o povo Ele lê a geografia Ele lê a história Ele lê o coração Eu chamo a sua atenção Para quatro pontos Aqui a guisa de introdução Primeiro Jesus se dirige A uma igreja Pobre Numa cidade Rica Irmãos Esmirna Era rival De Éfeso A capital Esmirna Era a cidade Mais bela Da Ásia Menor Esmirna Era considerada O ornamento A coroa E a cidade Flor da Ásia Esmirna Era a cidade Comercial Onde ficava O principal Porto Da Ásia Menor Nessa cidade Havia um monte Muito conhecido O monte Pagos Que era coberto De templos E bordejado De casas Formosas Era um lugar De realeza Coroada De torres Tinha uma magnífica Arquitetura Os templos Dedicados Aos deuses Ou as deusas Sibeli Zeus Apolo Afrodite Esculapio Enchiam a cidade Aliás Das sete cidades Da Ásia Menor Para quem Jesus Dirige uma carta Às igrejas A única Que sobreviveu Foi a cidade De Esmirna Porque hoje É a cidade De Esmir Na Turquia Asiática Tendo hoje Mais de 250 mil Habitantes Nessa cidade Rica Existe uma igreja Pobre Contrastando Com a realidade Da cidade Segundo Uma igreja Que enfrenta A morte Numa cidade Que havia morrido E ressuscitado A cidade Esmirna Havia sido Criada Ou fundada Como colônia grega Por volta Do ano Mil Antes De Cristo Se eu estou falando Do ano mil Antes de Cristo Pensa comigo Na época do reinado De Davi Foi o período Em que essa cidade Foi fundada Pelos gregos No ano Seiscentos Antes de Cristo Os lídios Invadiram Essa cidade E destruíram Essa cidade Por completo A cidade Morreu No ano Seiscentos Antes de Cristo Quatrocentos Anos depois Que ela Fora fundada Entretanto No ano Duzentos Antes de Cristo O general De Alexandre O Magno Depois que Alexandre Magno Morreu O seu general Lisímaco Reconstruiu Essa cidade Restaurou Essa cidade Arrancou Essa cidade Das cinzas A cidade Ressuscitou Para ser A cidade Mais Bela Da Ásia Menor Quando Cristo Disse para essa igreja Eu estive morto Mas tornei A viver A cidade De Esmirna Entendia Essa linguagem Porque a cidade Também estivera Morta E retornar A vida Terceiro Uma igreja Fiel Na cidade Mais Fiel A Roma Notem isso Irmãos Esmirna Sabia muito Bem O significado Da palavra Fidelidade De todas as cidades Orientais Esmirna Havia sido A cidade Mais Fiel A Roma Muito antes De Roma Ser senhora Do mundo Esmirna Já era Fiel A Roma Isso levou Cícero O maior orador De todos os tempos De Roma A dizer o seguinte Esmirna Era aliada Mais antiga E fiel A Roma Para vocês Terem uma ideia No ano 195 Antes de Cristo Esmirna Foi a primeira Cidade A erigir Um templo A deusa Roma No ano No ano 26 Depois de Cristo Quando as cidades Da Ásia Menor Competiam o privilégio De construir um templo Ao imperador Tibério Esmirna Ganhou de Éfeso Esse privilégio Para a igreja Dessa cidade Jesus Cristo Disse Ser fiel Até a morte A cidade Era fiel A Roma A igreja Fiel Ao Senhor Jesus Cristo Finalmente Em quarto lugar Uma igreja Vitoriosa Na cidade Dos Jogos Atléticos Esmirna Tinha um estádio Onde todos os anos Se celebravam Jogos Atléticos Famosos Em todo o mundo Os jogadores Disputavam Uma coroa De louros Perecível E Jesus Cristo Dizendo Para vocês Igreja Para você Igreja Eu prometo A vocês A coroa Da vida Ser cristão Esmirna Portanto Irmãos Não era Popular Não era Ser cristão Esmirna Significava Ter o risco De perder Os bens Perder A própria Vida Para essa Igreja Jesus disse Ser fiel Até a morte E dar-te A coroa Da vida Como ser um Crente fiel Em tempos De prova Primeiro Em primeiro lugar Você e eu Podemos ser um Crente fiel Até a morte Não tendo Uma visão Romantizada Da vida Porque as vezes A gente tem uma Visão romântica Da vida E nós vamos viver Num mar de rosas E depois que você É crente Então tudo Vai acontecer De uma forma linda Na sua vida Não vai ter mais Problema Não vai ter mais Pressão Não vai ter mais Perseguição Não vai ter mais Acusação Não vai ter mais Martírio Então nós vamos viver Gostosamente Tranquilamente Serenamente Sossegadamente E eu quero dizer De verdadeiro Ao único Senhor Da glória Jesus Cristo No mundo em que tem Milhões e milhões De religiões No mundo em que O pensamento É pluralista No mundo em que A opinião É inclusivista No mundo em que Tantas crenças E tantas ideologias Religiosas Florifero e florescem Você dizer Que você crê No único Deus Que só Jesus Cristo Salva Que não há esperança A não ser em Cristo Você vai entrar Na contramão Da história E remar contra a maré Notem comigo O que que essa igreja Enfrentou Em primeiro lugar Tribulação Olha o verso 9 E conheço A tua Tribulação O que que é Tribulação Tribulação É uma pressão Em cima de você É como se tivesse Uma tonelada Nas suas costas É você ser Esmagado Não por um peso Mas Por um sentimento Por uma circunstância É isso que a igreja Estava enfrentando Tribulação E sabe Irmãos Queridos Às vezes Nós também Hoje Somos Pressionados Para vocês Terem uma ideia A situação Daquela igreja Eles eram Forçados A adorar O imperador Como a divindade Por que não faziam isso Sabe o que aconteceu Nessa igreja De uma única vez Lançaram Do alto Do monte Pagos Mil e duzentos Crentes Depois lançaram Mais oitocentos Crentes E os Crentes Estavam Morrendo Porque Nós Não Concordamos Com aquilo Que vocês Defendem Nós Não vamos Adorar O imperador Nós Não vamos Chamar Roma De deusa Nós Adoramos Um único Senhor Jesus Cristo E eles Diziam Se vocês Não adorarem Vocês Morrem E eles Preferem Morrer Adorar Quando o Pastor Arival Disse Agora há pouco Que nós Amamos A família Nós Vamos Defender A família Nós Vamos Crer Que a Família É assim Como Deus A criou E até Jesus Voltar Nós Vamos Continuar Crendo Nisso Podemos Ter certeza Enfrentaremos Lutas Oposição Talvez Talvez Acusação Talvez Prisão Mas é mistério Sofrer E morrer Se preciso for Ser fiel Até a morte Segunda coisa Notem comigo No verso 9 Jesus diz assim Eu conheço A tua pobreza Eles enfrentaram Pobreza Numa cidade rica E eu fico Tão encantado Com isso Irmãos Porque A avaliação Que você tem É diferente Da avaliação Que Jesus Tem Todos nós Hoje Quando falamos De uma igreja Falamos de igrejas Ricas e de igrejas Pobras Não é verdade E qual é a opinião Que nós temos De uma igreja Rica É uma igreja Que tem muitos Membros É uma igreja Que tem um Templo Suntuoso É uma igreja Que tem um Orçamento Robusto É uma igreja Que tem Muita gente Influente Na sociedade Pois esse É o nosso Conceito Curiosamente Jesus olha Para esta igreja E diz assim Eu conheço A tua Tribulação E a tua Pobreza Mas tu és Rico Pobre na terra Rica no céu Pobre financeiramente Rica espiritualmente Pobre aos olhos Dos homens Rica aos olhos De Deus A força De uma igreja Não está No seu orçamento A força A força de uma igreja Está na sua comunhão Com o Deus Todo-Poderoso Terceiro Notem comigo O verso 9 E a blasfêmia Dos que a si mesmo Se declaram Judeus E não são Sendo antes Sinagoga de Satanás Aqui o contexto Aqui é de Difamação E essa Difamação Vem de uma espécie De fogo amigo Dos judeus Não dos pagãos Em outras palavras Os judeus Estavam sendo A principal Força Motora De oposição A igreja Aliás Quando você lê A história da igreja No livro de Atos Apóstolo Sobretudo Quem está por trás De toda perseguição A igreja cristã São os judeus E não os romanos E não os pagãos Jesus está dizendo Que aqueles Que achavam Que estavam certo Por serem judeus E não aceitando O cristianismo Eles em nome De serem judeus Não eram judeus Eram sinagoga De Satanás Muitas vezes Irmãos As pessoas Vão nos acusar Achando sinceramente Que elas estão certas E nós estamos errados Que nós cristãos Somos intolerantes Que nós cristãos Somos Alguém que Não aceita A opinião A ideia A religião dos outros A filosofia de vida Dos outros Então nós Somos errados Porque nós somos Intransigentes Nós somos intolerantes Nós não aceitamos As coisas como elas são E a igreja Estava sendo Profundamente Perseguida E acusada Pelos próprios judeus Se transformarem Em sinagoga de Satanás Mas notem mais A igreja está enfrentando Prisão Olha o verso 10 Não temas as coisas Que tens de sofrer Eis que o diabo Está para lançar Em prisão Alguns dentre vós E essa aqui Não é uma linguagem Figurada não Essa é uma linguagem Literal E você pergunta Isso é coisa do primeiro século Não Não Graças a Deus No Brasil Nós não chegamos a isso Talvez cheguemos ainda A tendência do mundo É isso Quantos irmãos Nossos Hoje Irmãos Hoje Estão sendo presos Mas não presos Porque fazem coisa errada Não presos Porque roubam Não presos Porque matam Não presos Porque são Um transtorno Para a sociedade Presos Porque creem No Senhor Jesus Presos Porque creem Na palavra de Deus Presos Porque defendem O Evangelho A igreja Estava passando Por isso Estavam sendo postos A prova E vocês Muito bem Sabem que No contexto Os romanos Não cuidavam Das prisões Nas prisões Romanas As pessoas Seriam de lá Leprosas Doentes Ou morriam Na prisão Como é que você Pode ser Um crente fiel Até a morte Segundo lugar Sabendo que A avaliação De sucesso De Jesus É diferente Da avaliação Do mundo Veja comigo O versículo 9 Você pode ler O versículo 9 Comigo Conheço A tua Tribulação A tua Pobreza Mas tu és rico Só até aqui Pense comigo Nisso Isso me dá Um consolo Tão grande Irmãos Deixa eu fazer Uma perguntinha Para você Você passa Por tribulação? Você passa Por momentos Difícil na vida? Você tem Vales escuros Tem dia Que você está Com o coração Apertado? Tem dia Que você chora De dor De angústia? Jesus está dizendo Para você o seguinte Eu conheço O que você está vivendo Eu sei O que você está passando Eu não sou indiferente Aos dramas Que você vive Dentro da sua vida Dentro da sua casa Dentro da sua família Eu sei o que você está vivendo Eu conheço As suas lágrimas Eu conheço A sua dor Eu conheço O seu sofrimento Eu conheço A sua angústia Eu sei Que você está vivendo Eu conheço Jesus está dizendo mais Eu conheço A tua pobreza Eu sei Os apertos Que você passa Eu sei As aflições Que você vive Eu sei As dificuldades Que você enfrenta Mas o que Traz alegria Para o nosso coração É saber o seguinte Que Embora A situação Possa ser De circunstâncias Difícil De realidade Difícil Jesus conhece E é melhor Você poder dizer Como Pedro Eu não tenho ouro Eu não tenho prato Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda É melhor ter poder espiritual Do que ter dinheiro É melhor ter poder espiritual Do que ter poder econômico A igreja de Laodiceia Dizia para si mesmo Eu estou rica Bastada Não preciso de coisa nenhuma Mas essa igreja Estava pobre Miserável Estava cega Estava nua A grande pergunta Que eu faço Para você hoje É esta Você É um homem É uma mulher É um jovem É um adolescente Rico para com Deus Onde está o seu tesouro? Onde está a sua fortuna? Onde está a sua poupança? Onde estão os mais Importantes valores Da sua vida? Terceiro Como é que você pode Ser um crente fiel Até a morte? Estando pronto A fazer Qualquer sacrifício Para honrar a Jesus Você pode ler o versículo 10 Comigo agora? Vamos juntos? Não temas As coisas que tens de sofrer Eis que o diabo Está para lançar em prisão Alguns dentre vós Para ser dispostos A prova Tereis tribulação De 10 dias Agora o que eu quero Destacar é isso aqui O que Jesus está dizendo? Ser fiel Até a morte E dar-te-ei A coroa da vida O que Jesus está querendo dizer Aqui não é essa ideia Assim Você deve ser fiel Até o dia de você morrer É verdade Que você tem que ser E eu também Mas não é esse O ponto de Jesus aqui não O ponto de Jesus aqui É o seguinte Ser fiel Até o ponto de Se preciso for Morrer pela sua fé Você precisa ser fiel Até o ponto de alguém Chegar para você E imprensar você assim Ou nega Jesus Ou eu te mato Ou você nega Jesus Ou perde o emprego Ou você abre mão Dos seus valores Ou você vai para a rua Ou você abre mão Da sua crença Ou seu filho Não tem espaço Aqui nessa escola E nessa universidade Ou você sofre As consequências De não aceitar O que nós Aqui entendemos E defendemos Ou você não tem Inserção Nessa sociedade Jesus Cristo está dizendo Ser fiel até a morte Porque se você for fiel Até a morte Você não é candidato A morte Você é candidato A vida Dar-te a coroa Da vida Irmãos queridos Quando eu olho Para a história Dessa igreja Mais tarde Essa igreja Continua sendo perseguida Sofrida Machucada E quando chegou o dia 25 de fevereiro De o ano 155 Possivelmente Aí uns 60 anos Depois que Jesus Mandou essa carta O líder Dessa igreja O bispo Policarpo Que fora Discípulo de João Foi martirizado Nessa cidade Foi preso Foi arrastado Para a arena E tentaram intimidar Policarpo Com feras Com fogo Com ameaças E Policarpo Respondeu para eles Vocês estão Me ameaçando Com fogo Que vai me queimar Por alguns instantes E vai se apagar Mas se vocês Não se arrependerem Vocês enfrentarão Um fogo Que jamais Se apagará O fogo do juízo De Deus De todas as formas Tentaram Devolvê-lo A negar Sua fé E ele Que já era um ancião De 85 anos Respondeu Da seguinte 86 anos Respondeu Da seguinte maneira Eu sirvo A Jesus Cristo Há 86 anos E ele sempre Me fez bem Como poderia Eu blasfemar Contra o meu senhor O meu salvador Que me salvou Seus inimigos Furiosos Levaram-no Para a fogueira Queimaram-no Vivo E enquanto Ele ardia E o seu corpo Era consumido Pelo fogo Ele dava graças A Deus E louvava O senhor Jesus Pelo privilégio Sofrer e morrer Pelo seu nome Ele entendeu Que é Ser fiel Até a morte E dar-te A coroa Da vida Irmãos amados Hoje você e eu No Brasil Numa sociedade Que se chama De democrática Também somos chamados A sermos fiéis Até a morte A não negociarmos Nossa consciência Como Judas Negociou por dinheiro A não negociar Nossa consciência Como Isaú Por um prato De lentilhas A não negociar Nossa consciência Como Acã negociou Por uma barra de ouro Ser fiel Até a morte O apóstolo Paulo Escrevendo A sua carta aos filipenses Diz o seguinte A voz Foi dado o privilégio Não apenas de crer em Cristo Mas de também Sofrer Por ele Você entende isso Como um privilégio? O que é privilégio Para nós? Honra Sucesso Fama Dinheiro Recompensa Alívio E Paulo diz Que sofrer Por Jesus É um privilégio Privilégio Se você for Mandado embora Da sua empresa Porque você não transige Com falcatrua Privilégio Se você for Mandado embora Porque você não Negocia Seus valores Absolutos Privilégio Se você for Caluniado Porque você Não abre mão De princípios Absolutos Da palavra de Deus Privilégio Se você for Preso Pela sua Intolerância Com o erro E de você Não aceitar O que é errado Privilégio Dietrich Banhofer Pastor Luterano Foi enforcado No campo de concentração De Flossenburg Na Alemanha No dia 9 de abril De 1945 E ele escreveu Que o sofrimento É o sinal Do verdadeiro Cristão Se você e eu Não tivermos prontos A sofrermos Pela nossa fé É porque talvez Ainda nós não somos Um verdadeiro Cristão Podem ter certeza disso Jesus prometeu Ser fiel Até a morte Dar-te-ei Coroa da vida Todos os males Todas as críticas Todas as acusações Todos os prejuízos Todo o sofrimento Que você enfrentar Vai perder Seu sentido e valor Naquele dia Quando você ouvir De Jesus Vinde Benditos De meu Pai Entrem Na posse Do Reino Que vos está Preparada Desde a fundação Do mundo Forte Fiel No povo Agora sobrou Muito Eu te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Porque os sofrimentos Do tempo presente Não são para comparar Com as glórias Por vir a serem Reveladas em nós Porque a nossa leve Momentânea Tribulação Produz para nós Eterno peso De glória Acima de toda Acima de toda comparação Quarto lugar Irmãos Como é que nós Podemos ser fiéis No seu primeiro Sabendo que Jesus Está no controle De todos os detalhes Da nossa Vida Eu conheço Eu conheço A tua tribulação Você está sendo Atribulado Ok Pois Jesus Sabe que você está Passando E não só sabe Ele está no controle A sua dor Não está fora Do controle De Jesus A sua luta Não está fora Do controle De Jesus As suas angústias Não estão fora Do controle De Jesus As batalhas Que você enfrenta No seu coração No seu casamento Na criação Dos seus filhos No seu trabalho Na sua empresa Lá na sua escola Lá nos seus relacionamentos Tudo isso Não está fora Do controle De Jesus Eu conheço Eu estou no controle Eu estou no domínio Eu sei o que eu estou fazendo E permitindo a você Segundo Jesus permite O sofrimento Com propósito Para lhe provar E não para lhe destruir Veja comigo O que está escrito No versículo 10 Não temas Quando diz não temas Significa Não tenhas medo Das coisas Que tens de sofrer Eis que o diabo Está para lançar Em prisão Alguns entre vós Para ser exposto A prova E tereis tribulação Então vamos entender Uma coisa aqui Jesus está no controle Tá Quem age Para perseguir os cristãos O braço Que age Às vezes É o braço do Diabo Como o cristão É perseguido Qual a finalidade Colocá-lo a Prova Prova não é tentação Tentação Vem para destruir você Prova Vem para fortalecer você Deus permite a prova Para que você Provado Seja aprovado Porque sem prova Não tem aprovação Como é que você é fiel? Você é fiel Quando você é pressionado A ser infiel E aí você mantém-se firme Você é fiel Não tem fidelidade Sem prova Como é que você sabe Que uma pessoa é fiel Bota a pessoa Em uma situação De risco E vê se ela passa Se ela passa Se ela é fiel Então quando Deus Permite você ser aprovado Não é porque Deus Quer destruir você É porque Deus Quer fortalecer você É porque Deus Quer depurar você É porque Deus Quer santificar você É porque Deus Quer aprovar você E diante da prova Jesus está dizendo Ser fiel Até a morte Se preciso For morra Mas não retroceda Não negue Não tergiverse Não duvide Não apostate Mantenha-se firme Terceiro Jesus controla Tudo O que sobrevém A sua Vida Não tenhas medo Das coisas Que tens de sofrer Você está com medo Às vezes do seu futuro Está com medo Às vezes dá medo Meu Deus O mundo está tão complicado Irmãos Quando eu olho Para o Brasil Para o mundo Está complicado mesmo Mas lá em Roma Estava pior um pouco Sabia Estava pior um pouquinho Lá o imperador Era chamado de Deus Quem não adorava O imperador Arena para ele Fera para ele Fogo para ele Lá em Hebreus Chega a dizer Que os crentes Perdiam os seus bens Seus bens Eram saqueados Hoje você tem Direito Garantia Sua propriedade Ninguém vai lá E te toma Assim na marra Na força Pois lá naquela época Tomava E os crentes Perdiam casas Perdiam propriedades Perdiam os seus bens Tiam que fugir Tendo a única Coisa como espólio É a sua própria vida E Jesus está dizendo Para aqueles crentes Vocês Por favor Não fiquem com medo Que vocês vão enfrentar Pela frente Pode piorar um pouquinho mais Pode piorar um pouquinho mais Pode piorar um pouquinho mais Pode complicar um pouquinho mais E Jesus está dizendo Você não fica com medo não Eu estou no controle Não fica com medo não Eu estou no controle Eu sei o que eu estou fazendo Eu estou no controle Você está com medo querido? Medo amanhã? Medo da sua família? Medo dos seus filhos? Medo de perder o emprego? Medo de complicar demais? Saiba que Jesus está dizendo Para você Não tenha medo Seu Senhor nunca perdeu o controle O livro da história está em suas mãos E Ele tem o poder de abrir E desatar esses selos E você vai perceber Que Ele sempre esteve no controle É sempre Ele que toma iniciativa É sempre Ele que está no comando É sempre Ele que está com o leme nas mãos É sempre Ele que está conduzindo a história A sua gloriosa consumação Você não precisa ter medo Quarto lugar Jesus já passou vitoriosamente Pelo caminho estreito do sofrimento Que nos atinge Por isso Ele pode nos fortalecer Olha como é que se dirige a igreja Irmãos O anjo da igreja em Esmirna Escreve Estas coisas diz O primeiro e o último Que esteve morto E tornou a viver Ele estava lá no começo Ele vai estar lá no fim Ele esteve vivo Ele morreu Mas ele ressuscitou Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Não há nenhuma circunstância da sua vida Em que eu não esteja no controle Que eu não esteja agindo Que eu não esteja governando Não há situação que você possa passar Que eu já não passei E passei vitoriosamente E eu sou aquele que vai socorrer você Em qualquer circunstância Que porventura você vier a enfrentar Por isso O Senhor Jesus Cristo Vai terminar a sua carta A esta igreja Dizendo assim Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz às igrejas O vencedor de nenhum modo sofrerá Dano da segunda morte Eu queria que você agora A semelhança do que nós tratamos lá Na carta de Éfeso Quem estava aqui Não entendêssemos essa carta Como uma carta Uma igreja Há dois mil anos Vamos entender que Jesus está dirigindo-se À igreja presbiteriana de Pinheiros Você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito está falando para você Porque às vezes A gente entra aqui E escuta uma mensagem Mas aquilo não tem nada a ver com a gente Estou desperto Desligado Parece que é um discurso Diante das pessoas E não há as pessoas Jesus está falando com você O Espírito está falando com você Comigo O que Jesus está querendo dizer Para esta igreja É o seguinte Não importa o que vem amanhã Não importa o que o Brasil vai se tornar Não importa a crise que vai se estabelecer Não importa se amanhã Leis contra a igreja Vão ser aprovadas E nós vamos ter que Preferir ir para a cadeia Do que negar a nossa fé Ou selar o nosso testemunho Com o nosso sangue Não importa o que vem por aí O que importa é o seguinte Eu não preciso temer E o que eu preciso ser é fiel Até o ponto de dar minha vida por Jesus Você pode escutar o que o Espírito está falando com você? Eu hoje preciso desse sopro do Espírito Santo Hoje eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo Porque o Espírito Santo tem uma voz Ele fala E essa voz é a palavra de Deus ao seu coração Não tape os seus ouvidos Não feche o seu coração Não endureça o seu coração Escute Deus falando com você nessa noite E Jesus está dizendo o seguinte O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte Sabe o que ele está dizendo? Os homens podem até matar um crente Matar um cristão Matar-nos Mas se nós um dia Chegarmos ao ponto de precisar Sela o nosso testemunho com a morte Os homens nunca podem impor a nós A segunda morte Nunca Porque o vencedor Ele pode morrer Mas ao morrer A segunda morte não apanha Ao morrer O que ele vai receber É a coroa da glória É a coroa da vida O que ele vai receber É a recompensa eterna É a bem-aventurança eterna Então deixa eu dizer para você Um crente é imbatível Um crente é indestrutível Um crente não pode jamais ser derrotado Porque se ele é fiel até a morte Quem garante a ele a coroa da vida É o Senhor da glória Jesus Cristo Nosso Senhor Nós não somos seguidor De um general fracassado e derrotado Nós somos seguidor Daquele que venceu a morte Venceu o pecado Venceu o diabo Venceu o mundo Ele é o vencedor invicto E ele é o nosso general E ele é quem vai nos galardoar Nos premiar E nos dar a coroa Da vida E ele é o pensado E ele é o nosso general